E que na realidade é uma oportunidade muito boa para a gente, porque a gente, primeiro que a gente é o nosso próprio cliente, então muda toda a relação, ao mesmo tempo a gente tem que, é um trabalho que você tem que receber, é um empreendimento, então um pouco esse lado aqui, por exemplo, no Uma Clubin, tem a figura do empreendedor, tem a figura do arquiteto e, nesse caso aqui, a gente fez tudo isso, então a gente queria ganhar um dinheiro, ter um retorno financeiro com isso, ao mesmo tempo a gente queria fazer a melhor arquitetura possível dentro do parâmetro financeiro que a gente tinha e, por outro lado, a gente acompanhou essa obra com muito afinco, porque era a nossa obra, o nosso prédio. A gente fez o contrato de compra do terreno ao folder, a venda das unidades, a incorporação mudou o processo. Então, isso deu uma oportunidade para a gente, primeiro, conhecer muito bem a legislação, que é uma coisa que, às vezes, a gente não está tão dentro, a ideia era fazer, de fato, casas sobrepostas e que a gente pudesse ter um acesso que fosse, cada um acessava a sua casa para uma, o que seria uma rua, uma continuação da rua e isso no decorrer do projeto se mostrou inviável por conta de questões de bombeiro e tal, porque você tem que ter uma escada aprumada, essa ideia de você ir fazendo o recorte à vila que vai entrando, vielas, a gente tinha, o primeiro projeto tinha essa ideia de umas vielas e tal, se mostrou impossível pela legislação, né? É, porque a prefeitura, na verdade, a legislação, enfim, ela tem uma lógica restritiva, ou seja, ela delimita todos os parâmetros e os limites, coeficientes, gabaritos, recuos, etc., que você, ou área máxima possível de construir, ocupável e tal, e a partir daí você monta o seu projeto, né? Então, dentro dessa lógica, ela só tem, vamos dizer, no código, na lei de uso e ocupação, existe R2V, R2H, ou seja, residência multifamiliar, horizontal ou vertical, então eles não têm entendimento de nuances dessa legislação, essa ideia de casas independentes, que meio se sobrepõe, meio se justapõe, não encaixa na legislação e a partir disso eles obrigaram a gente a ter uma prumada de circulação vertical, com a escada, com o elevador, etc., e tal, o que acabou modificando muito o projeto e transformando ele num edifício, né? Eu sei, então aí ele passou a ser, a rigor, ele é um prédio, ele é um edifício, mas a partir daí ele acaba se comportando em encaixes que geram essas casas sobrepostas, que é o partido, vamos dizer, a nossa proposta é esse terreno, ele já, quando a gente adquire o terreno, ele tem 16 de frente por 48 de fundo, tinha uma residência aqui, um comércio na verdade, mas era uma casa, e ele já estava organizado em platôs descendentes, aqui funcionava um lugar de depósito de tampa de ferro fundido de bueiro, produzia em Minas, trazia e estocava aqui para vender, então ele já tinha platôs e uma rampa lateral onde desciam caminhões e estocava isso a céu aberto. Então ele tinha uma estrutura já conformada, um perfil conformado, muito rígido inclusive, porque, enfim, aguentava muita carga e tal, que se mostrava em princípio, enfim, primeiro era um bom tema para o partido e segundo se mostrava uma situação difícil e cara de ser modificada, então fazia todo sentido aproveitar esse declive já organizado em platôs. Então, isso é um dos pontos onde nasce o projeto, vamos dizer, a ideia de aproveitar os arrimos existentes, os platôs existentes, para tentar encaixar a arquitetura. E isso veio junto com essa vontade que a gente tinha de, na verdade, fazer um exercício de ocupação de áreas de encosta em zonas de média e baixa densidade na cidade, que agora está mudando um pouco de figura no Novo Pelé, mas, enfim, é uma característica muito comum em todos esses bairros, né, da Pompeia, enfim, Vila Madalena, todas essas áreas que pegam encostas de morro na cidade. Como ocupar isso sem ser o espigão tradicional? Então, como criar uma média densidade, ou seja, aqui são oito casas no lugar onde tinha uma antigamente, né, sem gerar um impacto, vamos dizer, na vizinhança, no conjunto urbano onde eles se plantam. Então, a nossa ideia era não criar um paredão que fizesse um... Não criar sombra, uma vizinhança... Ou seja, era realmente tentar, era uma experiência, um exercício de bolar um modelo de ocupação dessas encostas, como se isso pudesse se replicar ao longo da rua e se espraiar e você conseguisse ter essa média densidade assentada na topografia.